Música Alô galera do canal Sinuca MS, o canal dos amantes da Sinuca Diretamente de Deodápolis, Mato Grosso do Sul, torneio do nosso amigo negro de cadeado Na mesa aqui, Marco de Teixeira de Freitas, há jogos de bolinho Qual que é o partido aqui, Mato? Aqui o Marco está jogando de 100 reais na lapada, os adversários matam apenas duas bolas Você vai comer o salão inteiro, gente O partido aí não perde para ninguém aqui Ah, não Vamos lá O que é que é isso? O que é que é isso? É o Marco mostrando aí que é um jogador muito forte Na mesa oito, quatro, oito, 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 oito Na mesa 8, o Chico e o Meirelles, no final. Na mesa 8, o Chico e o Meirelles, no final. Na mesa 8, o Chico e o Meirelles, no final. Na mesa 9, o Chico e o Meirelles, no final. Na mesa 9, o Chico e o Meirelles, no final. Na mesa 9, o Chico e o Meirelles, no final. O Chico e o Meirelles, no final. E o Chico e o Meirelles, no final. Agora, na mesa 8, o Chico e o Meirelles, no final. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Ele me dava a seguida por leão balfo, fã do irmão, balfo. Bem, o cara ganhava o que eu ia fazer e o cara ganhava aqui. Aí o cara... Vi de ré! Vi de ré! E ele era e ele ia lá! Mas aí ele ia correndo! Assim! É o brilho! É o brilho de filhos! Aí 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 já não vai! Então eu falei... Aí eu falei para o brilho de filhos! Obrigado. 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 Não é a Asbola. É pessoal, aí quarta-feira Reposição do convite Vamos estar na cidade de Campo Grande Desafio de Maicon, Laodílio, Lúcio A galera da ditadura por lá Quarta, quinta e sexta Hum Está na frente aqui, irmãozinho? Bom, é o Guamiga ali que tentou uma jogada muito bonita ali, mas não foi feliz, farinha de dourados, tentou matar uma bola bonita ali, mas não deu certo. O Marco colocou um efeito aí, pessoal, para tentar descolar a bola, mas também não conseguiu. É, o Marco passou a bola aí, dando a chance do Farinha fechar a partida e levar os 100 reais. Caiu, caiu, caiu mais 100 agora, vamos ver agora o que vai virar isso aqui. O Marco já tinha passado uma bola muito fácil aqui e acabou fechando a partida aí, lembrando que o pessoal mata apenas duas. O Marco já tinha passado uma bola muito boa, mas também não conseguiu. E esse que vamos jogar, como é que chama? Canela, depois é o Silvio. Canela dourada, depois é o Silvio dourado. É, galera, aqui continuamos o jogo aqui, mas não é esse aqui não, ele. Trofou. Esse é quem? Esse é quem? O pessoal não, velho. Futurama. Como é que é o nome dele? Márcio. Aí é o Marco e o Márcio. Mesmo jogo, galera, o jogo continua, o Marco mata as três e o pessoal mata apenas duas. É o partido de Deodápolis. É, o Marco tá ajeitando as bolas, não tem jeito não. Não tem jeito não, o homem mata as bolas mesmo. Tá fazendo a festa aqui em meu dado, o Marco e o terceiro trecho. Vou mostrar pra você a galera que tá assistindo aqui, pessoal. Que organização é o nosso amigo Cadeado. Ambiente lotado aqui. Agora é o Panela. Canela da cidade de Dourados. Não tem que ir aqui não. Não tem que ir aqui não. Bora, bora, bora. Bora, bora, tem um mato. É, ó. Tem que ir embora agora, tá? Tem um mato, bora, bora. Não tem nada, carvalho. Bota a bola difícil. Bora, bora, bora. Tem minha filha mata. Olha, caralho. Olha o Lúbos, ó. Não mata. Ah, que gracão. É, o menino mata as bolas também e vem pra levar o dia do Marco, hein? Vamos ver. É a bola linda, só. Vamos lá, bora, cada um na sala. Vamos lá, bora, 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 bora. Aproveitar aí pra mandar um salve a todos lá da cidade de Dourados. Campo grande em toda a região aí. Aí, ó. Vamos ver aqui, capulho. Capulho, capulho, rapaz. Vem pra pressão. Ó, pra caber. Pum, pum, pum. Já era. Sem castidão, rapaz. Ô. É, tem um torcedor panático aqui. Deve ser vascaíno, tá sofrendo muito. Ó, vem de volta. Ó, vem de volta. Vem de volta. Ó, vai embora. Onde vai lá? Vai. Vai. Ó, vem de volta. Ó, vem de volta. Ó, vem de volta. A bola do Magno caiu, rapaz. E o Canela recupera o dia perdido. Passou a bola do Magno de novo, e é cem reais, pessoal. E o Canela recupera o dia perdido. Vamos ver como é que está a sorte do Canela hoje. Acho que foi embora, hein? Vamos ver como é que está a sorte do Canela hoje. Toda vez que o torcedor vem ali, o Marco mata a bola. Ele quer morrer com o jogo desse. Vai, 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 manda um salve para o Lourinho lá. Olha onde está o Lourinho lá do bairro. Vai, Lourinho aí. Valeu, grande abraço aí, meu irmão. Cacibande. É, eu acho que foi embora o nosso amigo Boca aí. É, eu não, filho. Nem eu erro, tá, filho? Com a mão só. Nem eu erro. É, foi mais cem. Marco matando as bolas em Deodápios, galera. Agora, aqui na mesa, Silvio lá do bairro, Silvio na cidade de Dourados. Silvio versus Marcos de Terceira de Freitas. Olha que jogada sensacional do Silvio. Essa é nova. Essa jogada se chama jogada Mortanela. Escapou. 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 Aqui, muita gente aqui no Torino. Esse amigo cadeado, e do negro aqui. Representando as cidades vizinhas aqui, ó. Dourados e Viemma, Carapó. Entre outras, Fátima do Sul, também, aqui presentes. Três Lagoas. Muita cidade aqui no Torino. Nosso amigo Ave Maria Que bora é essa? O Silvio não teve jeito não O Silvio foi embora Para Dourados Silvio que tem um bar Lá em Dourados Vamos descer no bar do Silvio Lá tomar uma gelada Lá na mesa aqui O Rodrigo tranca a rua Da cidade de Dourados também Fazendo sua fézinha aqui Contra o Mike Rodrigo também que mata as bolas E foi um grande jogador De bolinho Olha Cacudão 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 Ei Ô Cacudão Ô pequeno Dá licença da câmera aqui Filma É beleza Pode ser Vai E aí Tá bom Filma Tá bom Passou a bola Fui falar que ele foi campeão do bolinho ontem e ele acabou em show na bola Fui falar que ele foi campeão do bolinho Agora tem o alquimheiro, tem o alquimheiro, tem o jogo Tem o alquimheiro Aí, ó, tem o jogo É isso aí, eu vi Esse foi do calcara, tem o laranjinha Tem o laranjinha E aí Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Não quer fazer mais embora Não, vai embora O alquimigo Vai embora Obrigado. 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 Obrigado.